Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho, brisa, me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais é a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sofrer enquanto a noite vem se envolver Vou te contar Os olhos já não podem ver Coisas que só o coração pode entender Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho O resto é mal, é tudo que eu não sei contar São coisas lindas que eu tenho pra te dar Vem de mansinho, brisa, me diz É impossível ser feliz sozinho Da primeira vez era a cidade Da segunda ao cais é a eternidade Agora eu já sei da onda que seguiu no mar E das estrelas que esquecemos de contar O amor se deixa sofrer enquanto a noite vem se envolver O amor se deixa sofrer enquanto a noite vem se envolver O amor se deixa sofrer enquanto a noite vem se envolver Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto